Salve rapaziadinha, estamos aqui pra mais um vídeo, hoje eu vou jogar aqui ó, AQW Esse jogo aqui você provavelmente deve ter jogado ali na sua infância, se tu tem pelo menos uns 17 anos, tá ligado? O jogo é bom mano, dei uma jogada aqui, peguei nível 19, vamos brincar aí um pouco Eu tenho que fazer uma parodia bem aqui nesse lugar aqui mano, Akiba, bora lá então Se liga rapaziada, eu tô meio que num torneio aqui, aí tem um monte de lutador aqui né mano Temos aqui o nosso Ryoku, brabo, tem o Bash Ketchup né mano Tem o Neko Yasha, que eu acho que é do... Esse anime eu não assisti, eu não tô ligado na paródia que tá aqui não Acho que aí não é Aracha, alguma coisa assim, não lembro direito Aí tem o Sparkyum, ok, e o Absolute Zero E também tem o Notruto né mano, o cara é brabo Só falta eu ganhar só do Goku, bora lá então Vamos ganhar dele aí, ah não, ai vou ter que jogar tudo de novo, ai é mal Pô, eu tenho que jogar tudo de novo agora, tá bom né, fazer o que? Vamos ganhar aqui então aqui do Poketiu, bora lá então Morre aí meu nobre, morre aí, morre aí Isso, eu tô com uma classe que é barbeiro, até que boa mano Tá, vamos pro outro round, agora contra quem mano, deixa eu ver Ah, Notruto, beleza, bora lá então seu merdinha Ó, ó, o cara é brabo hein, calma aí, calma aí Ó, usa esse aqui, usa o 4, maravilha, maravilha É só ir fazendo isso né mano, vai batendo nos caras enquanto você usa as habilidades né mano Ganha aqui dele, beleza Próximo combate, Neko e Yasha, beleza Tá ligado, só fica aqui tipo, ó, usa aqui o 3, depois usa aqui o 4 e vai indo, tá ligado Cada, é, classe tem um combo diferente pra você fazer, tá ligado Tipo, usa o 2, depois usa o 4, depois o 3 Mas tem umas que é só você ficar clicando que você mata os bichos também Enfim, é dividir isso por causa de um vídeo só né mano É verdade Bora aí então, Absolute Zero, só vem seu trouxinha Por causa eu tô falando geral né mano, olha aí Toma dano, toma dano Usa isso aqui, isso aqui, eu nem sei o que faz Vamos aí, vamos aí Agora ataca o número 5inho, toma É isso, já foi Maravilha mano Vou puxar agora outra armadura, vai Vou puxar, vou usar a Mage Bota aqui isso aqui, bota isso aqui também E isso aqui também, beleza Tô lindona Bora lá então, Sporkion Ó, usa aqui você, usa aqui o Gelinho Usa aqui você também Inclusive, comenta aí embaixo quem jogava esse jogo aqui né rapaziada Pra eu saber aí quem teve infância né Já vou ganhar aqui nesse trouxa O problema dessa classe aqui que eu tô usando Regasta muita mana mano, olha isso É quase no zero já Mas tá bom né, fazer o que? Ó, tá morrendo, culmado, ok Morra aí meu filho Ó, beleza, mais um bagulho desse, não foi Toma, agora, beleza Dança aí na vitória Agora que eu drogo o Goku hein mano Será que eu uso aqui a minha oráculo mano? Vou usar Nossa, se bem que também tem a minha... Cadê? Cadê? Classic Pirate, bora lá então Vou tentar usar Ela não é muito forte né, eu vou tentar usar Vamos lá É isso aqui, isso aqui, ok E isso aqui, beleza Bora lá meu filho, nossa eu sou calvo? Não! Tirei o cabelo sem querer, mas tá bom Vamos nessa Bora lá, Ryoku Só vê seu trouxa Ih, ele é forte aí mano, acho que não vai dar não Calma aí, calma aí Vamos aqui com você É assim mano, a 2 meio que dá um daninho e deixa o cara envenenado A 3 me deixa mais rápido e com... E fácil de desviar dos ataques né cara E a 4 me deixa mais forte quando o cara tiver como com a vida né mano Tipo agora, vou usar agora então Vai lá, bota aqui então Vou começar a dar mais dano aqui agora, ó Se liga, olha aí Vai dar de boa, vai dar de boa Tranquilinho, tranquilinho Morra aí meu filho Toma, toma, toma Beleza, ganhei, boa Fui o campeão, brabo, dança aí na vitória Tá, continua Agora vai ter esse torrinho né mano Tá, derrotei esse trouxa, ok É... não sei Ó, ele vai preparar o... O Kamehameha Tá carregando E aí, e aí, e aí mano 15 minutos depois Ah tá, esse aqui eu tô ligado Realmente ele vai ficar só nessa Uma semana depois Dormindinho Ok, ok E aí mano, cadê? Fui embora E aí minha filha, ganhei o torneio Valeu aí Tá contando uma historinha aqui de um peixe Que tava nadando Uma carpa né E aí ele... ela subiu a... a cachoeira E virou um dragão É o Gaird, né mano Bravo Ok, ok Tem um bichão ali Ele veio aqui Roubou a espada E foi embora Ih, olha lá Foi embora, ok Goku continua aí Eu fui embora com a mulher Ok Gostei, gostei da lore Gostei Maravilhoso, né Acabei aqui essa... essa parte da história Mano, tem vários lugares pra ir né mano Sem ligar no mapa Tem muita coisa pra fazer, tá ligado Deixa eu ver Eu já fiz um pouco aqui Posso ir só em algum lugar E ir jogando aí também né mano Vamos ir pra onde Aqui tem alguma coisa pra fazer Acho que não Vou aí nesse rio aqui Só pra ver o que tem Vai, só vai O que teremos aqui meu nobre Ó, aqui tem um carinha já Eita, caraca O cara nível 100 Tá aqui nos peixinhos, ok Deixa eu bater aqui nesse trouxa Pra ver se eu sou forte Morre aí, morre aí Pera aí que tá meio travadinho né Pera aí então Deixa eu abaixar aqui a qualidade Deixa no low mesmo, vai Tá, aqui eu posso fazer Umas missãozinhas né Padrãozinhas Só pra ganhar um XPzinho ruim né Ah meu irmão Não tô com paciência pra fazer isso não Deixa eu ver se aqui tem Algum bicho forte pra eu bater né Tem esses Ardman Fischer Dane-se Fishling Deixa eu bater nesse trouxa aqui Só pra eu mostrar que eu sou forte Morre aí, morre aí, morre aí Toma, valeu Tá, tem esse Caraca, curo Ele tem 4k de vida, velho Pera aí Vou usar qual? Vou usar a do barbeiro? Vou usar a do barbeiro, vai A do barbeiro é bom Bota aqui Ó, o cara tá aqui O brabo aqui Slade Vamos matar esse bicho aqui então, vai Essa classe aqui é bem de boa só Usa aqui o número 2 Aí eu uso o 3 e o 4 quando eu carregar E quando você quiser dar um danado só Bate no 5, ó 700 bagulho, tá ligado? Vou matar rapidão Morre aí, morre aí E toma, beleza Tranquilinho né mano Ó, pra upar Tinha um lugar que era muito bom, mano Que é bem aqui, ó Yokai e Lolose Aqui é bom demais, mano Quando eu descobri esse lugar aqui, meu irmão Não contei pra ninguém Se liga, rapaziada Os bichos que é nível 40 É bem de boa de matar Aí o XP vem como? Vem, vem estralante Ó, se der, vou matar um aqui É que assim, eu tô no nível 19, né Então não vai render tanto assim E matar um só, né Vamos ver, eu tô com quantos aqui Eu tô com 73% Se eu matar um, dá quantos? Deixa eu ver, ó 75 É, 2% a cada bicho Tá bom, né mano Esse jogo aqui não é muito fácil de você upar, né mano Conforme você vai avançando Então 2% tá bom no nível 19, né E é bem fácil de matar, ó Nem tô morrendo direito, né Tô bem de boa É isso, é isso, moreu Beleza Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma historinha aqui, mano Pausa rápida para os avisos Deixa o like Se inscreve Me apoie Vire membro Tem vídeos novos dos dias a meio dia É isso, pode continuar Vou vir aqui em Mobius, vai Deixa eu ver se aqui é de boas Ah, tem esses carinhas aqui Eu tenho que fazer as castezinhas, né Aqui tem um ciclope Uns olhos gigantes Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Que bicho tem Ah, tem umas gárgulas, beleza Ah, esse aqui são uns bichos muito fracos, mano Pera aí, pera aí Eu acho que tinha um lugar que era bem da hora Bem bonitão Que era... Onde aqui é? Deixa eu ver Meatsong, eu acho que é aqui, mano Deixa eu ver Vem pra cá É aqui mesmo, mano Ah, esse aqui é tipo uma torre É verdade Deixa eu ganhar aqui esse bicho, vai Morre aí, morre aí É, bem de boa de matar Deixa eu vir aqui pra outra parte, vai Ó, esse daqui é bonitão Tem vários caminhos Deixa eu ver essa parte aqui Que é o caminho de ouro Beatles Meatsong Shade Que tem uns peixão doido Olha, bonitão Cheio de cristalzinho Pinhaninho Tem vários bichos aqui, né, mano Pink, tiri, que é isso, véi Deixa eu matar Vai morrer, vai morrer, bichinho Sinto muito Morre aí, valeu Ele virou franguinho Tá bom Olha isso, mano Esse mapa aqui é muito bonito, véi Nessa parte aqui, né Mas deixa eu voltar lá naquela torre, vai Pra cá Não, aqui é a parte de ouro, né Deixa eu ver o que tem aqui nessa parte Nem lembro, mano Se tu me engano tem um boss É isso mesmo French Hornet Todra Eu tenho uma armadura boa pra ganhar de boss Só que ela não tá muito pada, né Isso não é legal Vou tentar ganhar dele com essa armadura aqui, vai Vamos ver Vamos ver Vixe marido, dá um danasso Calma aí, calma aí Isso Vamos, vamos, não morre É, não vai dar não, hein Rapaziada É, vamos correr que é melhor Vaz embora, vaz embora Se eu tivesse minha outra armadura O padre, eu tava de boa Inclusive essa armadura aqui Que o cara tá usando, mano É bom pra ganhar de bosta Esse tank é bastante E é grátis ainda Deixa eu voltar então aqui pra essa parte, vai Vou fazer essa missãozinha aqui E vou ver até onde eu chego, vai Valeu, valeu Matou Ok, esse aqui tem que matar quatro E tem um bicho lá que eu tenho que matar quatro também Ah, esse bicho aqui, beleza Matar um aqui então Será que é bom eu puxar o mage? Porque o mage ele dá dano em área, né, mano Só que assim, vai vir os dois bichos contra a missão Tá vendo, o tanko? Não sei Pera aí, pera aí, já puxei o outro sem querer Mas tá bom, vamos matar ele aqui Essa armadura aqui é boa, né, mano Porque tanca bastante e tal Mas ela baixa só em um bicho, tá, galera Então vai demorar se eu usar ela Ah, e o item que eu tenho que pegar Não é nem de matar os bichos Tem que ter chance de dropar, tá ligado? Eu vou matar um bicho Tem tipo 20% de chance de eu pegar ou não Aí vai ser complicado Deixa eu botar aqui o mage Vai, pra ir adiantando Vamos ver se é o tanko, né Vamos ver, eu bate aqui com isso É, mas eu acho que não vai render não Vamos ver Bate aqui de novo Será que dá, rapaziada? Ó, um já foi pra... Ah, acho que dá, pô Eu vou quase morrer, mas eu acho que dá Três Foguinho deles e isso aqui de novo Vai, isso, matou Já foi quatro, tá Agora eu acho que é pra matar esse bicho aqui, né Dropa, nós Dropou, beleza Tá, é só dropar três esses aqui Aí tá de boa, né Deixa eu só ver se tem mais algum bicho novo Acho que não, né Só esses dois Mas eu acho que lá no final da torre Tem um boss, mano Eu acho que eu não vou conseguir Ah, tá, tem em cima de songshade também, tá Vou fazer aqui a cast Eu já volto, rapaziada Tá, beleza Completei aqui Vamos embora agora E bora pegar a nossa recompensa aí, mano Tô quase olhando pro nível 20 também Bota aqui Beleza Aqui tem a reputação, ok Tá, moço e stun Eu acho que é pra eu achar alguma coisa Deixa eu ver Ou talvez seja também um item pra dropar Eu tô achando que é, mano Pra eu ganhar desses bichos aqui Porque eles são de pedra, né Enfim, né, mano É um jogo de RPG Você vai fazendo as castes Ganhando mais XP Ficando mais forte E peguei um item mais forte pra você também, né, mano Deixa eu ver, ó É isso mesmo Tá, completei aqui Beleza, vem pra cá Completa, valeu É, Light Me Fire Deixa eu ver Box of Brunch of Matches O que que é isso, véi? É só fazer uma parada Mas eu não sei o que é O problema é que tá em inglês, né, mano Podia ter como traduzir aqui o jogo Tá, eu tô achando que é pra eu subir até o máximo da torre E aí vai completar sozinho Eu acho que é Nossa, liga Box of Bridgeport Matches É tipo, box é caixa, né Eu tenho que achar a caixa de Brickburn Ok, vamos lá, então Cheguei aqui num avião Se não me engano, é bem aqui que tem os bosses, mano É isso aqui, ó E é Wood, Bruise e Jake, Bruise Ok Tá, mas não é isso aqui pra fazer não, pelo visto Vou bater aqui nessa sombra E ver se eu consigo fazer esse objetivo, né Ah, tá, era só matar aqui uns Uns caveirinha aí Mas tem que ter sorte, né Pra tropar o item Coisa que então E agora vai ser os bosses, né, mano Acho que não vai dar certo, não É isso mesmo Defeite é Wood e Jake, vixi Testei aqui e não deu certo, rapaziada Tomei um pau legal Então deixa pra depois isso aí, né, mano Tá, aqui tem um bagulho pra cortar o cabelo Opa, esse aqui é bom pra mim Tô calvo, né, tadinho de mim Deixa eu tirar aqui meu chapéu Ah, não, se bem que eu tô com cabelo sim, pô Aquele chapéu que me deixava calmo Pô, então eu tô bem, mano Olha aí, tô bonitona Tá bom Deixa assim, então Tá, fui pra outra parte aqui desse mapa Deixa eu ver aqui o que temos aqui Tá, temos um Pet Ball Camel E um Mozart Ó, caraca Esse cara é bom esse trocadilho, mano Esse aqui é muito forte, acho que não vai dar não, hein Pior que tem muito bichinho Que é tipo uma referênciazinha, tá? Era um monte Inclusive tem um que eu acho que é de Minecraft, véi Se não me engano Lá no deserto Depois eu vou lá Deixa eu só matar aqui esse trouxa Toma aqui E toma aqui É isso, ó Tá, deixa eu ver que mais bicho tem aqui, mano Tá, mais bicho desse Ahn... Tá, só tem esses dois, pelo visto Aqui tem um Boss, será? Provavelmente, deixa eu ver Ih, tem... Nossa, nada a ver Faust É, aguento não, meu irmão Não tanco Deixa eu ver aqui, então, pro deserto, né, mano É, aqui, a Santicia É... Oasis Acho que é oasis, vamos lá Ahn... Tá, aqui tem um macaco Aqui tem um camelo Cadê, mano? Acho que é pra cá Aqui tem um dragão Aqui, assim, talvez É um Creeper É um Creeper mesmo, isso aí Cactus Creeper Bora lá, então Olha isso, mano O jogo era muito bom, velho Demais, demais Ganhei aqui, então, ó Já era Matei o Creepão Ele explode também Quando morre, legal Aqui, se não me engano Tem uma caverna Com um monte de bicho estranho também Deixa eu ver Wonders Tá, eu acho que é isso mesmo, mano Nossa, é isso mesmo Olha isso, velho Lotus Spider E Calestre Orchshipper Tem mais algum bicho, será? Tem, ó Calestre Hold Olha isso, velho Tudo bizarro isso aqui Tá bom, então, né, mano Depois eu vou ver bem aqui Deixa eu ver outra parte do mapa aqui, mano Deixa eu ver Do Wood Acho que eu ia também, mano Se não me engano Aqui tem umas assombração Uns esqueletos Um negócio fantasmagórico Deixa eu ver aqui, ó Do Wood Fort Bora lá, então Ah, tem uma historinha Beleza, vamos ver Tá, o rei tá passando mal aí Tá com dor de barriga Tá, tá, tô conversando aí Ok, ok, ok Ô, nó Tá, eu tenho que escolher Um dos três, tá É por anos É isso Chegou um careca E, logo, três dias depois Rei morreu, será? Vamos ver Não sei, não cortou do nada Tá bom Não entendi É isso mesmo, ó Que tá cheio de... Meu Deus do céu, que coisa bizarra Tá bom, vamos matar aqui, então, né Aliás, lembrei de outra parte, mano Lá pra cima Eu acho que tem meio que Tipo um shopping abandonado E tem mais bicho estranho lá também Vamos lá, vamos explorar Ó, é pra cá Aqui tem uma árvore bizarrona também Deixa eu ver Acho que é aqui, mano Shopping mall É isso mesmo Tem uns esqueletos Uma tartaruga Não sei lá De osso Slime E aqui tem um boss, eu acho É isso mesmo Criatura de crate Eu tenho um carinha aqui, inclusive Deixa eu matar aqui o boss, então É, ganhei um negocinho aqui Café menu Ok, eu vou pegar aqui, então É isso Matar aqui esse slime aqui, então Pra finalizar, vai É bonitinho ele Morre aí, morre aí E é isso, meu irmão Morreu, é isso Acho que tá bom então, né Rapaziada E espero que você tenha gostado Se você gostou, mano Não esquece de deixar seu like Aqui embaixo Se inscreve pra receber os próximos vídeos Tem vídeos novos todos os dias Ao meio-dia Caso você queira me apoiar Minha chave pique Que está aparecendo ali na tela E também Se inscreve-me do canal E se vocês quiserem Que eu traga mais vídeos desse jogo Né, mano Só comentar aqui embaixo Rapaziada E é isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu